Não estou interessada em suas desculpas. Ele era um porra louca e você devia saber disso. Sim, é lamentável, Susan. Não é lamentável, é desleixado. Seu erro de avaliação poderia ter nos custado tudo. Quatrocentos anos de buscas. Finalmente, o segredo de Drake será revelado. O que é isso? Eu não entendo. Isso é falso. O quê? Não é possível. Eu mesmo conferi. Esse não é o anel. Sério? Peguei ele na mão, vi ele colocar no pescoço. Isso não faz sentido. Fomos enganados. Cater. Aham. Vocês fiquem de guarda e atentos. Podem ter seguido a gente. Vocês venham com a gente. Encontrem eles e me tragam o anel. Eu não quero saber como. Eu não quero saber como. Legenda Adriana Zanotto